Nessa aula nós vamos aprender como criar esses efeitos aqui de desfocagem em elementos, por exemplo, aqui no caso eu estou usando uma espécie de suco, né? Isso poderia ser para dentistas, para pet, para advogados, para imobiliários. É esse efeito simulando uma câmera, né? De um elemento aqui que está desfocado tanto mais para frente quanto mais para trás. Enfim, a gente vai ver isso já já nos próximos minutos. Vamos lá! Bom, aqui o efeito é você simular uma ideia de foco de câmera, né? Foco de lente de câmera fotográfica. Então, por exemplo, se você for ver aqui o efeito de foco, né? Aqui, então, o foco está na mão com o celular e as meninas estão desfocadas. O que a gente está querendo simular aqui é essa ideia, que é o foco mais fechado, né? O close focus, que é o elemento mais próximo. Tem o far focus, que é o foco lá longe e aqui fica mais desfocado. E tem aqui o tudo em foco, que aí seria, de fato, sem foco, né? É o que a gente vê na nossa visão. Mas, por exemplo, você está olhando aqui para um computador, para um celular agora, vendo essa aula e provavelmente o que está fora do elemento que você está assistindo, né? O ambiente que você está desfocado. Mas se você olha aqui, por exemplo, para a janela, agora a janela está focada e o notebook aqui está desfocado. Então, é assim que essa brincadeira que a gente quer fazer. Num outro vídeo aqui do IGTV, do Instagram, dicas visuais, no YouTube também, eu já ensinei como você pesquisar modelos prontos aqui no Canva, né? Tem mais de 50 mil modelos. E aqui eu botei juice, né? De suco, para a gente pegar, então, esse modelo aqui. Mas, enfim, eu estou pegando aqui um modelo de suco e tal, mas o efeito que eu vou te mostrar aqui serve para você criar outras coisas. Pode ser para pet, para dentista, pode ser para advogado, enfim, o efeito é você fazer essa desfocagem aí com elementos que a gente vai ver já já, né? Então, eu vou pegar esse aqui como modelo e eu vou clicar aqui em use this template, como a gente já viu em uma outra videoaula, tá? Então, está aqui o modelo pronto para eu já começar, então, a mexer nele, sendo que essa imagem aqui, por exemplo, é do Canva Pro, né? Eu, apesar disso, eu tenho aqui o Canva Pro, deixa eu dar um refresh aqui e ele, tá, está aqui com o Canva Pro, não tem problema nenhum de a gente usar isso aqui como exemplo. O seguinte, esse aqui é um grapefruit, né? Que seria, então, uma espécie de laranja americana, alguma coisa assim. E a gente, então, o que eu vou passar aqui é a técnica para você, para você entrar, então, no Google e entrar aqui no Google Imagens. E aqui, no caso, eu vou botar grapefruit PNG, mas se você fosse dentista, por exemplo, você botaria dente, né? Em inglês, PNG. Por que PNG? Porque nós já vimos aqui, principalmente você que é meu aluno, já viu, né? Tem até a sacada aí de outros sites que eu só revelo dentro dos treinamentos online, mas aqui no Google Imagens tem até como você pegar alguma dessas imagens, né? Então, você vai pegar aqui elemento que tem o fundo transparente. Como é que eu sei que o fundo é transparente? Quando aqui por cima ele não é, não tem nenhum quadriculado, igual você está vendo aqui, ó. Esses quadriculados aqui significam que a imagem é com fundo transparente. Só que, aqui, ó, eu cliquei nessa imagem aqui. A imagem aqui já está com fundo branco, então, eu não consigo saber, ela não é PNG, tá? Tem um outro vídeo que eu ensinei aqui como retirar fundo, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou pegar, de fato, uma imagem com fundo transparente. Deixa eu ver se essa aqui é, essa aqui, ó, por mais que ele esteja mostrando aqui, não é com fundo transparente. Essa aqui, ó, é uma imagem que simula um fundo transparente, mas ela não é, tá? O que é realmente é isso aqui, que parece que tem um fundo, mas quando eu clico, o próprio Google coloca ele aqui com fundo transparente. Então, eu vou pegar isso aqui, vou clicar com o botão direito e vou salvar imagem como. E vou botar aqui mesmo no meu navegador e vou pegar, deixa eu pegar uma imagem aqui, essa, deixa eu ver aqui, algo que seja só a fruta. Essa aqui, por mais que essa aqui não é fundo transparente, aqui no Google é essa aqui. Vamos ver se vai pegar, aqui, essa aqui é com fundo transparente. Peguei aqui, salvar a imagem com e, beleza. Aí, agora, eu vou fazer aqui, vou fazer o seguinte, vou entrar aqui no campo, vou clicar aqui em upload e vou subir as minhas duas imagens. Só que a gente vai perceber uma coisa, ó, vou pegar aqui o grapefruit e pegar essa outra aqui. Vou segurar o control aqui para selecionar as duas e clicar em abrir. E aí, agora, deixa eu clicar aqui nessa primeira. Você vai ver que a imagem já foi colocada aqui, mas ela está desfocada, mas não por causa do efeito. É porque aí ela tem um tamanho reduzido. Então, nesse caso aqui, eu vou reduzir ela e vou clicar aqui em cima, ó, em filtro, filtro não, ajustar e desfoque. Só que olha o que vai acontecer. Quando eu começar a aumentar o desfoque aqui, ó, olha o que vai acontecer. Quando eu clicar fora, a imagem, percebe que ela está cortada aqui, ó, então não fica um efeito tão interessante. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso aumentar a área de margem da imagem. Quer ver? Se eu pegar aqui, essa imagem aqui, ó, você percebe que ela, na verdade, deixa eu abrir ela aqui de uma outra maneira. Essa aqui, ó, ela tem uma área muito pequena de margem, né? Se eu clicar para abrir ela, ela não tem uma área de cima e embaixo com margem igual ela tem nas laterais. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso entrar aqui no Google, mas se você já domina Photoshop, você também faz o mesmo procedimento, tá? E aqui eu vou entrar no Lunapik, tá? Lunapik, que é um editor de fotos online simulando o Photoshop. Nele aqui eu vou clicar em Upload aqui em cima e vou pegar aqui a minha imagem, que é essa daqui, tá? Vou clicar em Abrir. E aí, pronto, vai aparecer a minha imagem. Você está vendo que ela não tem muita área de margem, né? Eu preciso aumentar essa área de margem para quando eu dar o desfoque. Aqui no Canva, se eu quiser dar o desfoque máximo aqui, ó, ajustar desfoque máximo, ela não precisa estar cortada aqui. Então, eu vou clicar aqui em Editar e aqui eu vou botar a opção Resize Canvas, tá? Então, Editar aqui em cima de novo e aqui embaixo Resize Canvas, tá? Porque Canvas, traduzindo aí do inglês para o português, nada mais é do que um quadro, né? Então, o Canvas, por exemplo, disso aqui, esse retângulo todo aqui, ele é um Canvas. O nome do software que a gente usa é Canvas Singular, tá? Não confundam as coisas. Então, aqui na PIC, eu preciso, ó, dizer aqui que a largura está 256 pela altura de 256. Eu preciso dar mais folga nas laterais e em cima e embaixo. Então, antes de eu colocar aqui, eu vou clicar aqui na imagem, na Position, Imagem aqui, para o centro, porque eu quero que ele tenha aqui, então, um ponto que vai aumentar nas laterais e de cima e embaixo, a partir do centro da imagem. E aqui de 256, eu vou botar aqui, sei lá, para 500 e aqui também para 500 na altura, tá? Então, ele vai aumentar 500 na largura e 500 na altura a partir do centro da imagem. Ele não vai aumentar a imagem. Quando eu clicar aqui, Change Canvas Size, ele vai dar mais folga na imagem e é isso que eu quero, beleza? Agora, é eu clicar, então, aqui em Save. Ele, então, vai salvar a minha imagem aqui. Eu posso botar aqui, sei lá, laranja. E agora, vou dar um Salvar e vou vir aqui no Canva e vou subir de novo a imagem, tá? Então, vou pegar aqui laranja, PNG. Agora, com mais folga. E deixa eu tirar essa aqui, deixa eu deletar essa. E quando eu clicar aqui nela, ó, você está vendo que ela está com muito mais folga. Agora, sim, ajustar, desfoque. Ó, estou dando uma desfocada aqui e vou, ó, começar a brincar agora com a perspectiva, que é aumentar ela, tá? Aumentar ela aqui. Vou clicar em Copiar aqui e vou reduzir o tamanho dela para botar como se fosse ela lá no fundo, tá? Posso girar aqui, ó. Posso pegar outra imagem. Cadê aqui? Upload, pegar essa outra imagem que eu peguei aqui. Reduzir um pouquinho e colocar ela aqui no canto, só que ela aqui com ajustar e desfoque um pouquinho. Deixa eu dar um pouco aqui. E com isso, então, eu vou brincando com a ideia da perspectiva de imagem aqui, tá? Vou montando, então, o meu design, o meu layout, ó, a partir desses ajustes de desfoque, sem desfoque, onde eu, então, eu posso fazer esses layouts e fica bem bacana aí para depois você clicar aqui em baixar. Baixar, então, aqui a sua imagem em JPEG, em PNG, que eu recomendo para você postar nas redes sociais. E pronto. Assim, você vai poder criar, então, esses modelos aí, né, de imagens. E poderia ser, assim, que, por exemplo, se você fosse nitista, poderia ser uns dentes voando, então, pasta de dente, ou então, as escovas voando. Uma mais próxima, uma mais afastada. Se fosse pet, né, ração, alguma coisa assim. Então, poderia ser exatamente essa ideia desse desfoque, né? Lembrando sempre para você, procura aí no Google Camera Focus para você entender um pouco mais sobre esse conceito. E eu espero que tenha ficado claro aí, beleza? Te vejo, então, no próximo conteúdo. Até lá!